E aí pessoal do Facilitando Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à farmacologia. Então se você quiser receber mais informações de estudo e de qualidade, se inscreve no canal e deixe seu joinha e vamos ao que interessa. Hoje vamos falar do processo de distribuição do fármaco pelo nosso organismo, que seria o transporte. Para isso vamos relembrar um pouquinho sobre a farmacocinética. Lembra que a gente falou nos vídeos passados? Farmacocinética é a ciência que estuda o que? O que o corpo fará com o fármaco. Ou seja, eu tomei um remédio ali, um fármaco, e a partir desse momento a farmacocinética estuda o que o meu corpo fará com esse fármaco que eu ingeri. E relembrando, existem quatro passos da farmacocinética, que é a absorção, a distribuição, a metabolização e a eliminação. A absorção é o processo de absorção mesmo desse fármaco. A distribuição seria o transporte dele para os tecidos. Metabolização seria o processo de metabolização realmente desse fármaco para posteriormente ele ser eliminado do nosso corpo. Então nessa videoaula nós vamos falar do transporte, a distribuição aos tecidos. Mas para isso, vamos imaginar algo aqui. Nós estamos com um problema cardíaco. Através desse problema cardíaco eu preciso de um fármaco que me auxilie a resolver esse problema. Então eu vou administrar por via oral uma pastilha ali que venha a me ajudar. A partir desse momento, essa pastilha vai ser absorvida, vai cair na minha corrente sanguínea. Então a corrente sanguínea leva esse fármaco até as células cardíacas, ali no coração. E ali esse fármaco se liga aos receptores dessa célula e vai me trazer os benefícios desse fármaco. Vai realizar a sua função. Posteriormente, após realizar a função, esse fármaco se desliga dos receptores celulares cardíacos e volta para o sangue. E do sangue ele vai ser metabolizado nos rins e no fígado e depois eliminado. Então, se você percebeu, já que essa aula é de transporte e distribuição, quem vai ser o transportador desse fármaco até o local de atuação dele? Vai ser o nosso sangue. Exatamente a corrente sanguínea, o plasma sanguíneo, vai ser aquele que vai estar transportando o fármaco que foi administrado ao paciente. Agora, a gente se pergunta, esse fármaco ele vai estar caminhando nesse sangue, caminhando de forma livre, sem auxílio de nada? Nem todos os fármacos estão livres no plasma sanguíneo. Por quê? Porque o plasma sanguíneo é muito hidrofílico. Então, através desse conceito, a gente pode chegar ao ponto de que os fármacos que são hidrossolúveis, eles podem ser transportados de forma livre no sangue. Já os fármacos seriam lipídicos ou lipossolúveis, eles necessitam realmente de alguém que auxilie esse transporte desse fármaco lipídico pelo plasma sanguíneo. E quem seria aquele que vai auxiliar o transporte de um fármaco lipídico no sangue? Vai ser as proteínas carreadoras ou proteínas de transporte, que seriam basicamente duas as principais. Existem outras, mas as principais seriam a albumina e a alfa-glicoproteína ácida. Elas que estariam se ligando a esse fármaco lipídico e levando eles até o seu local de ação. Lembrando que essa ligação dessa proteína de transporte com esse fármaco é reversível. Ou seja, ele se liga e depois de realizar essa função ou até chegar ao local, eles se desligam. Então, é uma forma reversível de ligação. Lembrando que são os dois principais, a albumina e a alfa-glicoproteína ácida. Um ponto que a gente tem que saber é que a albumina, ela se liga principalmente aos fármacos de característica ácida. Representa uma acidez. Já a alfa-glicoproteína ácida, ela se liga principalmente aos fármacos que apresentam a característica básica ou levemente alcalina. Então, beleza. Aqui a gente já entendeu que os fármacos que são hidrossolúveis, eles podem ir livremente pelo sangue. Eles podem ir livremente ao sangue até chegar ao receptor onde ele vai se ligar e realizar a sua função, realizar um efeito. Já os fármacos lipossolúveis, os fármacos lipídicos, necessitam das proteínas carreadoras, proteínas de transporte. Albumina e a alfa-glicoproteína ácida, que estaria auxiliando esse transporte até o local de atuação desse fármaco. Agora, o que a gente não pode esquecer é que ao chegar no local de atuação, essa proteína leva esse fármaco lipídico até o local de ação, porém, nem todo fármaco que se ligou a essa proteína vai conseguir se desligar dela. Então, algumas frações do fármaco lipídico fica presa a essa proteína. E algumas frações sairão dessa proteína para se ligar aos receptores celulares e realizar a sua ação, a sua atuação. Então, esses fármacos que ficaram presos, ficarão ali e serão liberados gradualmente. Já os fármacos que estão livres, eles são chamados de frações ativas desse fármaco. Então, eles vão sendo liberados gradativamente até poderem se ligarem aos seus receptores, os receptores celulares, e realizar a sua ação no local onde é necessário, no tecido necessário. Através desse conteúdo, dessa informação, a gente pode chegar a um ponto específico. Já que esse fármaco lipídico, ele é liberado gradualmente, os fármacos lipídicos, eles demoram mais a dar um resultado. Eles têm uma duração lenta, ele vai ter uma duração maior e vai ter um efeito mais demorado. Já os fármacos hidrossolúveis, ou seja, aqueles que são transportados livremente pelo sangue, eles têm um efeito mais rápido e curto. Porque ele chega, se liga ao receptor, já dá a sua ação e termina o efeito. Então, lembre-se, os fármacos lipossolúveis, os fármacos lipídicos, demoram mais a dar um efeito e tem um efeito mais prolongado. Por quê? A proteína está liberando aos poucos esse fármaco ali para se ligar ao receptor. Então, esse é um processo gradativo. Já os fármacos hidrossolúveis, liga-se logo aos receptores, faz a sua ação e dá um tchau e é eliminado. Então, lembre-se dessa informação. Agora, um ponto que a gente tem que destacar é que existem alguns fármacos que são capazes de tirar esse fármaco que está ligado à proteína e fazê-lo se ligar aos receptores. Como assim? Por exemplo, eu administrei um fármaco ao paciente, um fármaco lipídico. Nós sabemos que o fármaco lipídico se liga à proteína e essa proteína vai liberando aos poucos frações ativas desse fármaco para se ligar ao receptor. Agora, além desse fármaco que a gente administrou no paciente, eu administro outro fármaco. E esse fármaco, ele tem mais semelhanças, mais afinidade por essa proteína que está com esse fármaco que eu administrei anteriormente. E o que vai acontecer se ele tem mais afinidade? Ele vai expulsar esse fármaco que ali estava e vai se ligar à proteína. E dessa forma, o fármaco que estava preso ali vai ser liberado. Ele vai se ligar aos receptores. Então, existem fármacos que são capazes de desligar os fármacos lipídicos da proteína, fazendo eles se ligarem logo ali aos seus receptores, aumentando a sua fração ativa nos receptores e nos tecidos. E isso pode ser preocupante. Por que esse tipo de ação é preocupante, é perigosa? Vamos dar um exemplo agora. Um exemplo aí imaginário. Vamos imaginar agora. Eu sou um paciente, eu tenho problemas cardíacos, meu coração bate muito devagar. Então, eu preciso de um remédio que vá fazer os batimentos cardíacos serem mais fortes, dê mais pressão nas minhas artérias, pressão sanguínea. E aí, eu administro um fármaco lipídico para mim mesmo. Eu vou lá e ingiro um fármaco lipídico. Esse fármaco vai me ajudar a aumentar os batimentos cardíacos. E esse é um fármaco lipídico, então ele se liga à proteína de transporte. E essa proteína de transporte vai liberando frações ativas de pouco a pouco, gradativamente, para se ligarem aos receptores cardíacos. Agora, sem saber, eu tomei outro fármaco além desse que eu já tomei. Tomei ali um outro fármaco, nada a ver com esse que eu tomei antes para o coração. E esse fármaco, ele tem mais afinidade com a proteína que está ligada ao fármaco para o coração. E ela vai expulsar esse fármaco e vai se ligar a essa proteína. E o que acontece automaticamente? Esse fármaco para o coração que estava ligado ao ser liberado, ele vai ter uma fração ativa maior ou mais concentrada do que deveria. E aí o coração vai ter o quê? Uma explosão ali, ele vai ter mais batimentos cardíacos. Por quê? Existe mais fração ativa do que deveria. Porque eu tomei outro fármaco que não deveria ser administrado, porque ele acabou expulsando o processo normal que deveria ocorrer, que é o processo gradativo de liberação desse fármaco para se ligar ao receptor. Então, existem combinações de fármacos que não devem ser realizados, porque ele altera o processo de ligação desses fármacos aos receptores, fazendo o que a gente falou, fazendo o fármaco sair da proteína de transporte e se ligando aos receptores, tendo uma fração ativa mais concentrada do que deveria. Então, nós falamos que a maior parte ou todo os fármacos que são administrados, eles são transportados pelo sangue. Agora, esse sangue, ele leva o fármaco até os tecidos. Então, existe um transporte do sangue aos tecidos. E ao se ligar aos tecidos, aos receptores celulares desse tecido, ele vai realizar a sua ação e, posteriormente, após realizar a sua ação, existe um transporte do tecido para o sangue novamente, para, posteriormente, esse fármaco ser eliminado. Então, existe dois transportes aí. O transporte do sangue para o tecido, para as células, que é quando esse fármaco chega até os tecidos para fazer a sua ação. E existe um transporte final, que é o transporte do tecido, ou das células, para o sangue, que é o processo onde se termina a ação desse fármaco e ele volta para o sangue para ser eliminado. Então, existe dois transportes. O transporte do sangue para o tecido e o transporte do tecido para o sangue. E, basicamente, os transportes do sangue para o tecido, ele ocorre por uma difusão simples, que é a diferença de concentração do mais concentrado para o menos concentrado, e também por uma difusão facilitada, que é realizada por meio de proteínas carreatoras, que vão auxiliar nesse transporte. Já o transporte do tecido para o sangue é realizado por um transporte ativo ou um transporte passivo, geralmente com o uso de energia aí presente. Então, pessoal, com isso, a gente fez mais um resuminho agora referente à distribuição nesse processo da farmacocinética, o transporte dos fármacos para o nosso corpo. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu joinha e se inscreve aí no canal. Valeu! Tchau! Tchau!